Seja bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da escola nas nossas vidas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal para ficar legal e deixe o seu joinha. Olá amiguinhos, hoje é o dia da escola. O dia da escola é comemorado no dia 15 de março. A data surgiu para celebrar a importância da instituição para todos, estudantes, professores, sociedade em geral. É na escola que as crianças intensificam a convivência social e aprendem normas e regras fundamentais para o seu desenvolvimento como seres humanos. E é na escola que as crianças aprendem a ler, escrever e a contar. A escola é a nossa segunda casa. O respeito, o zelo, devem ser prioridades para manter este ambiente de conhecimento sempre fundamental. Vamos abraçar nossa escola e cuidar bem direitinho dela. Porque quando tudo terminar, iremos voltar todos felizes. Mas o estudo não pode parar. Nós, todos em casa, nós devemos fazer nossas tarefinhas em casa, estudando com o nosso papai, nossa mamãe, todos das nossas famílias. Agora, nós vamos acompanhar Otávio Henrique fazendo a sua tarefinha de casa junto com a sua mamãe. Confira na tela. E aí, o que é que a gente vai fazer hoje? Colocar adesivo. A tarefinha hoje é sobre descobrir o que? Animais. Animais e o que mais? Plantas. Plantas, é. Esse aqui é o que? É um animal ou uma planta? Um animal. Mostra aqui. Mostra aqui, deixa eu ver. Ah, uau. Cadê? Então, o animal, coloca aqui em cima. Aqui em cima? Tá bom. Vou colocar aqui. Pronto. Agora, qual é? E agora esse aqui é o que? Pronto. Isso. Vou botar aqui. Aqui embaixo. Aqui embaixo, é. E agora, agora esse aqui vai aonde? Esse é a mão embaixo. Isso aí é o que? Peixinho. Deixa eu ver. Uau, que peixinho lindo. Do lado daqui? Do lado do outro animal. Aqui? Quer dizer aqui. Agora, isso aqui vai sem merda. Do lado da outra plantinha, né? Aqui? Sim. Isso é uma plantinha? Uhum. Deixa eu olhar. Olha, pessoal. Tá bom. Olha. Vou colocar aqui. Agora, só falta o macaco pra terminar, né? Cadê? Olha. Não é mesmo. Agora, volta aqui. O animal vai perto do outro animal. Aqui? Isso. E agora? Como foi essa tarefinha? Explica aí. Foi realmente legal. Você botou a cola aqui. Foi. Pra você colar as pontinhas. Mostra as pontinhas. O macaco fica saindo. Que lindo. O macaco fica saindo. E agora, com a tarefinha agora? Oi, amiguinho. Não se esqueça de fazer sua tarefinha de casa. E também, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.